Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vamos ver aqui Entrei por um lado, estei pelo outro Clementine? Eu não sei Clementine, você está aqui? Onde ela está? Eu vou ter tempo de restar mais tarde Clementine? Por que eu não procuro embaixo do tapete? Clem, você está aqui? Nossa, sim Se eu tivesse ela, eu ia responder, né? Não, não Ah, sim Freud Eu vim daqui agora Eu vim daqui agora Não Tudo bem aqui? Estamos bem. Apenas nos deixe alone E deixe o Dr. trabalhar É, é, é Ah, vamos deixar lá Clementine! Vem fora, por favor! Vamos ver dentro do armário Tudo bem Não parece que ela está aqui Não parece que ela está aqui Kenney? Oh, ei, você conseguiu voltar Bom trabalho, bom trabalho Bom trabalho! O que você acha que você está fazendo? O que parece? Onde você trouxe a bota? É É É É É Muito bem É É É É É Isso é o suficiente. Para o que você? Estar ficando perdido não vai ajudar ninguém. Sim? Bem, o que é? Nós somos f***s! Molly disse que não há um barco em Savanã. Não há caminho para sair. Nós temos caminhadores em torno. Aquele louco no rádio com nós. Se agora não é hora de beber? Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Ela era frântica e as coisas ficam meio loucas. Eu disse a Clementine de ficar quieta. O que mais eu poderia fazer? Isso não é suficiente suficiente. Qualquer. Não me dê que tal. Só me diga onde ela está. Eu acho que ela foi para jogar no meio. De sua própria? Com ninguém a assistindo? Mano, você vai sair da minha espalha? Ela está bem lá fora. Ela é melhor que seja a sua espalha. Ela é melhor que seja a sua espalha. Nossa cara. Ah, ainda quero matar esse filho de uma p***. Na moral. Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Eu acho que ninguém vinha ali. Clementine! Você está aí na casinha do cachorro? Clementine! Ai, ai Opa, eu sabia, eu tinha entrado por ali Mas eu acho que não é O que você está fazendo ainda, mole? O que você está fazendo ainda, mole? Burn-up! Hum, agora pode beber, né? Vadiu! Ela morreu, será? Vadiu! 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 Wadiu! Zacitaujących ça croy inhibition Nah! Ja podENSES Vadiu! Vadiu! Zang influ愿! Tada! No! Não. Se você nunca conhece eles. Bem, eles te levantaram, não é? Eu não consigo com você? Não. Desculpe. Eu espero que ela não faça nenhuma merda. Eu acho que ela vai tentar vir atrás. Vai tentar fazer isso aqui, não sei o que. Veja o que eu encontrei na garage. Hachete, hacksaw, outras ferramentas. Pode vir aqui na pequena parte. Boa. Posso falar com você um minuto? O que está acontecendo? Eu fiz uma olhada. Ela é uma 30-feira. Então... Então, nós vamos ter um problema de capacidade. Assumindo que todos vão se tornando vivo, não haverá espaço para todos. O que você está tentando dizer? Só te dar uma olhada, é tudo. Eu pense que você deveria saber. Vamos lá. Vão ajudar as acabadas. Vamos começar a se formar a hora. Quem é que é que é? Essa é a Brie. Ela pode nos ajudar. A gente pode nos ajudar. A gente sabe estudar. A criança da escola onde procura. Quem quer pagar as tiras? A nossa música? A gente pode ajudar de poder. A gente pode ajudar mais. A gente tem um problema com isso? Eu creio que não. Então, o que é cantante. O que é? É assim que irá. Para ter um trabalho. Tá pra dentro. Aqui, eu quero que você faça isso. Você lembra como usar, não é? É só como eu te mostrei. Eu lembro. Então se alguém tenta entrar dentro da casa que não é um de nós, ou se algo acontece com Omid... Eu sei o que fazer. Vamos entrar. Eu vou te dar dentro. Hum. Vamos pegar isso... Seu bosta. Isso deveria ser isso. Estamos bem embaixo do centro de Crawford. A antiga escola deveria estar direto em cima de nós. Ok, pessoal. Isso é isso. Lembrem do plano. Nós ficamos quietos. Nós ficamos escondidos. E nós ficamos juntos. Nós encontramos o que precisamos. E nós chegamos fora do diabo antes de qualquer um que sabe que estamos lá. Entendeu? Então é isso ai pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai terminando por aqui. Porque o vídeo está ficando meio longo já. Já deve estar com quase 20 minutos. E no próximo vídeo eu vou continuar bem daqui. Então é isso ai. Não se esqueçam de avaliar o vídeo aí se tiverem gostado. E se realmente gostar aí do meu trabalho. Não deixe de se inscrever aí no meu canal, cara. Isso vai me ajudar bastante e incentivar a continuar fazendo os vídeos. Então é isso ai. Beleza. Falou. Até mais. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.